Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E boa meus amigos, eis aqui diante de vocês em mãos a menor moeda do mundo Será mesmo que ela é a menor moeda do mundo? Essa moeda começou a circular em vários encontros de colecionadores, em canais do YouTube, páginas no Instagram E onde eu vi essa moeda, ela foi apresentada em muitos encontros que eu fui, e outras lojas, assim por diante Como a menor moeda do mundo E aí eu peguei uma para avaliar e analisar, e cara, tendo a moeda em mãos, de fato ela é muito pequena É muito pequena, é difícil de visualizar as características dela a olho nu, de fato, não sei se a minha vista é muito ruim Mas de fato ela é muito pequenina, se você for comparar aqui com a moeda de 10 centavos Que é a nossa menor moeda, que ainda circula mais com frequência, embora a de 5 centavos Aliás, a de 1 centavo também seja circulante, mas enfim Você percebe que ela é muito pequena mesmo, tá? Porém, galera, ela não é, não é a menor moeda do mundo, não, tá? Essa portuguesa, embora impressione por ser tão pequenina Ela ficaria aí como uma segunda, talvez, menor moeda do mundo Porque a primeira menor moeda do mundo não é ela, tá? Eu vou mostrar para vocês e vou provar Eu vou colocar algumas fotografias aqui para vocês poderem visualizar melhor a pecinha, tá? Porque talvez no vídeo, por ela ser muito pequena Vocês, de fato, tenham dificuldade de ver as suas características É uma peça bastante detalhada para o seu tamanho, tá? E embora ela seja bem pequena, ela ainda é um pouco grossa, né? Assim, para o seu tamanho, ela é bem grossa Ela é do bordo serrilhado ainda, tá? Então, assim, é uma pecinha muito bacana Eu gostei muito da pecinha Mas, enfim, vamos para a menor moeda do mundo, de fato Que não é essa daqui, não, tá? A menor moeda do mundo é a moeda Einstein, de ouro, tá? Veja a diferença A moedinha portuguesa tem 25mm, né? 25mm, né? Ao passo que a de Einstein tem 2,96mm, tá? Até o peso é muito diferente, tá? A moedinha portuguesa tem 7g E a pecinha Einstein tem 0,063, cara? Olha isso, tá? Então, a Einstein, de fato, da Suíça Ainda é, sim, a menor moeda do mundo E não essa pecinha portuguesa Que estava circulando aí bastante Como a menor moeda do mundo E não, cara É por isso que eu digo Esses títulos que são colocados nas moedas Elas precisam ser avaliadas e estudadas Porque o título de menor moeda do mundo Pertence à moeda de ouro, né? Uma moeda de ouro E bem menor E é claro que só o título de menor moeda do mundo Já agrega valor à peça Então é muito cuidado A gente tem que ter em relação a esses títulos Que a gente vai colocando nas pecinhas, tá? Eu não estou dizendo que a moeda portuguesa Não é uma moeda tão valiosa Não, cara É uma moeda muito pequena Muito pequena de verdade Eu tenho ela aqui em mãos É difícil até para manusear Sobretudo de luva Mas a menor moeda do mundo De fato É a moeda da Suíça Produzida pela Suíça A moeda de Einstein De ouro Como vocês podem ver aí Os dados, tá? Você pode pausar o vídeo Fazer a comparação direitinho aí Entre as duas pecinhas, tá? Então Uma informação de utilidade pública, tá? A moedinha portuguesa Embora seja assim Como vocês podem ver, cara É muito pequenina De fato Fica até a reflexão, né? Como é que um país Faz uma moedinha tão pequena Dessa, cara? Aqui no Brasil Essa moeda aqui Ia se tornar Semelhante à moeda de um centavo, né? Cara Praticamente ninguém usa Porque é muito pequenininha Valor muito baixo Se perde com facilidade Enfim Fica aí uma informação, tá? Se você gostou das informações Deixa o like Para ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal Ativa as notificações Valeu E eu te espero No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau